Salve, galera! Eu sou o Buzz. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo, é claro, aqui de chimpezinho. Vamos de chimpezinho mais uma vez? Quero trazer pra vocês aqui um carga permanente, que eu tentei trazer ele em um mapa um pouco mais difícil. Eu tentei trazer ele no carga, cadê, mano? Avançado, que é um mapa avançado, tá ligado? Carga. Não deu muito certo, eu não sei. Ok, talvez eu tenha errado nas estratégias e tudo mais. Achei ele pouquíssima perfuração. Vamos voltar um nível, colocar ele num mapa intermediário, que aí eu acredito que ele se dê um pouco melhor. Talvez aqui no parque aquático ele fique legal, mano. Eu acredito que sim. Vamos lá? Difícil padrão chimps. Difícil padrão chimps é bom. Like e comentário, se você não é inscrito, se inscreve pra estar acompanhando todos os vídeos. Deixei de usar... Tô fazendo um teste aqui e não tô usando o meu headset, mano, que geralmente eu uso. Porque tá me dando agonia, mano, esse peso todo na minha cabeça. Coloquei um fonezinho aqui que praticamente não dá pra ver, porque ele já é meio de um material transparente, então quase não dá pra ver. Mas eu paguei, acho que, R$3,00 numa promoção dessas do AliExpress. Tá valendo a pena. Mas faz tempo já que eu comprei, quero testar ele agora, assuntos aleatórios. Um like e comentário, não esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Não esquece também que você pode se tornar membro, velho. Valores a partir de R$1,99 ajuda demais o canal a se manter vivo. Ajuda, tipo, muito mesmo. Então, se você puder se tornar membro, valores a partir de só R$1,99, cara, seria de grande ajuda e você receberia os vídeos antes que todos os outros viewers que não são membros, claro. Membro aqui tem acesso antecipado aos vídeos. Beleza? Não esquece também que você pode usar o meu código caso você for comprar alguma coisa dentro do jogo. E é isso, mano. Aí é o seguinte, eu vim aqui com o Benjamin, mas eu tô com o mod Use of Utilities. Se eu posso apertar Page Down ou Page Up pra poder selecionar outro, outro, meu Deus, outro herói. Agora, eu não sei qual herói exatamente, eu começo aqui, mano. Não, ironicamente, eu acho que um Quincy, Quincy? É de Quincy? Seria interessante, tipo, bem aqui assim. O que salva esse mapa, inclusive, pelo menos é o que a galera fala, é justamente esse escorregador aqui, mano. Que aí ele dá a visão das duas pistas, tá? Vamos ver se eu consigo aqui passar, pelo menos. Beleza, beleza, beleza. Tá. Calma aí, mano. Eu preciso... Deixa eu tirar o alto início primeiro, porque aí eu preciso me organizar melhor aqui, né? Rodada 7 vai dar pra passar, né? Se não der, a gente coloca alguma coisinha ali no final. Ok. Agora, eu já não sei de onde que vem, eu não sei se é alternada, um lá de cima, um aqui de baixo, um lá de cima, um aqui de baixo. Sinceramente, eu não sei. Eu vou colocar aqui. Aqui, assim. Pô, pior que eu precisava colocar um pouquinho mais pra cima, porque aí eu colocava uma vila pra ele, né? O ideal seria, tipo, aqui assim, ó. Vamos ver. Veio daqui de cima. Aí eu acredito que o outro venha da... Acho que é alternado, mano. Eu joguei esse mapa pouquíssimas vezes, velho. Aqui. Então, eu joguei esse mapa pouquíssimas vezes. Então, fica um pouco complicado da gente decorar alguma coisa aqui, né, velho? Aqui. Vamos de disparos mais rápido logo. E boomerangues mais rápidos. Eles são disparados e viajam mais rápido. O que é bem legalzinho, mano. Vamos lá, 270. 270, 270. É isso. Vamos lá. Boomerangue biônico é bem legal, mano. Ele aumenta bastante a velocidade de ataque dele, né? Troca aí por um... Ao invés dele jogar com o braço normal, ele troca por um lançador de... Ele troca o braço dele por um braço biônico? Deixa eu ver. Ou é por um lançador biônico? Caramba, mano. Que... Que doideira, né? Ele faz uma cirurgia muito maluca ali e coloca o braço dele como... Que doideira, mano. Coloquei o braço dele como um... Como um lançador biônico, mano. Vale a pena o boomerangue? Fazer isso tudo pra lidar com os... Com os balões, mano. Eu quero o boomerangue biônico, tá? Minha intenção é colocar o boomerangue biônico. Eu não acho esse mapa tão fácil assim, tá? Apesar dele ser... Dele ser intermediário. Obviamente ele é um pouco mais tranquilo. Mas eu não acho ele tão fácil assim. Talvez ele me dê um... Um pouquinho de medo às vezes. Por conta de ser essa... De duas pistas e tudo mais. Mas... Acho que dá, tá? Dito isso, eu perdi. Mas é... Aqui eu só usar a habilidade do... Do Quincy quando chegar os amarelos aqui, ó. Aí aqui a gente consegue lidar com ele, não? Ou não, né? O pá aqui, esse, e usar a habilidade dá certo? Esse aqui faz dar mais dano, né? O boomerangue zardente. Estoura mais camadas. Talvez o pá, ele... Só o pá, ele, seja o suficiente? É isso, pô. Boomerangue zardente é muito bom, mano. É uma melhoria muito barata que dá um... Um benefício muito grande, tá ligado? Aumenta o dano, aumenta o... Permite estourar blooms de chumbo. Eu acho extremamente útil, velho. Ó, nível... Ele vai pegar nível 5 daqui a pouco, então a gente já se garante com 3 rodadas 24, né? Aqui, ó, já estamos de boomerangue biônico, filho. Aham, fala dele. Só que aí, mano... Eu não sei, falta perfuração, mano. É o que me... É o que eu senti na outra partida que eu acabei perdendo. Faltou perfuração, tá? Deixa eu ver se... Se ele vai ficar no alcance aqui da vila. Esperar a grana da vila, obviamente. Turbo é legal, mas eu acho que turbo não aumenta o dano dele de uma forma geral, mano. É, ó. Eu consigo colocar a vilinha bem aqui assim, ó. Dou visão de... Visão de camuflado, não. Visão de camuflado também, mas... Eu dou... Mais velocidade de ataque para os dois. Consigo dar mais perfuração para ele, que vai ser importante. Como eu disse para vocês. Ele... A perfuração dele é bem paia. E eu preciso já pensar nisso, inclusive, mano. Nessa parte de perfuração... Nessa parte de visão de camuflado, na verdade, para ele. Porque para rodada 33... Ah, não. Se bem que ele está com duas flechas agora, né? O... O Quincy. Acho que rodada 33 ele... Ele suporta de boa. Vou deixar no x5 aqui, tá, mano? Para a gente poder ficar de boa. Aí é aquilo. Eu quero usar isso daqui como dano principal, mas... Não sei. Eu já estou reclamando dele antes de colocar, né? Isso é incrível. Vamos lá. 4.535 que a gente precisa. A gente já vai conseguir colocar ele agora. Turbozão aqui na área. Beleza. Agora a gente tem uma habilidade, pelo menos, para poder usar. É... Eu acho que ele dá mais dano, né? É... Eu acho que ele dá mais dano mesmo. Aumenta o dano base dele mesmo. É... O... Essas duas flechas aqui são suficientes. Brabo. Vamos dar mais velocidade de ataque para ele. E vamos dar já visão de camuflada. Porque eu não sei como é que está... Como é que vai ser aqui. A gente está com duas torres até o momento. Carga permanente 37.800. Acho um pouco salgadinho, mas... Tudo bem. Eu posso colocar um pouco mais para cá, ó. Para economizar espaço no... Calma aí, mano. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Já uso aqui. Já... Hum... Usei um pouco atrasado, mano. A habilidade. Tá. Eu tenho que usar a habilidade aqui do Quincy nos... Nos outros, né? Nesses aqui. Que aí eu acho que é o suficiente. Eu nem preciso usar a habilidade do Turbo. Brabo ou não é brabo? Brabo, pô. É brabo. Claro que é brabo. Tô. 35. Rodado 35. Então a gente coloca um pouquinho para cá sim. Raio maior. Vamos de Tambores da Selva. Tambores da Selva aqui. Mais 33% de velocidade de ataque para ele. Brabo. Eu acho que agora eu não preciso de... Divisão de camuflado, né? Acho que só o Quincy aqui já está... Já é o suficiente. Eu vou colocar alguma coisinha aqui, mano. Mas eu não sei aonde, tá ligado? Eu queria colocar alguma coisinha ali no final. Mas eu acho que eu não vou colocar no final. Já sei o que eu vou fazer, mano. Aqui, ó. Porque aí eu fico mais de boa. Aí eu fico mais de boa. Vamos ver aqui. Que aí qualquer coisa eu... Aqui eu uso a habilidade do bichinho. Aí eu uso a habilidade do Quincy aqui. Para lidar com eles. Beleza. Vamos de Scanner Radar? Vamos de Scanner Radar já, né? Eu acho que não... Acho que vai ficar de boa aqui para a gente. Scanner Radar. Todo mundo com visão de camuflado. Aí aqui eu vou colocar um... Um daninho para a gente lidar com os balões menores. Tá? Oh, caramba. Calma aí. Vou colocar... Bom que eu até coloquei errado. Vou colocar isso daqui. Eu vou colocar um... Bala Ricochete, mano. Gosto de Bala Ricochete. Não sei vocês. Vocês gostam de Bala Ricochete? Acho que gostam, né? Porque o... O Sniper é um dos queridinhos da turma, não é mesmo? Putz, eu usei o... Isso aqui na hora muito errada, mano. Putz, eu usei a habilidade na hora muito errada. Tá. Eu posso... Aqui. Que aí dá mais dano contra a Moab. Eu estou sem habilidade nenhuma. Não deveria ter usado habilidade. Tá. Não vai ter como, né, mano? Hum... Tá. Calma aí, velho. A gente consegue colocar um druidinho da selva? Não consegue, né? A gente não tem grana pra um druidinho da selva. O que a gente pode fazer, então? A gente pode colocar um cospe-cola pra ajudar aqui, não? Aí eu posso colocar o cospe-cola com o caminho de cima. Cola corrosiva. Mas cola corrosiva não vai adiantar aqui, né? Não adianta. Acabou adiantando. Pô, ficar sem o turbo aqui pra essa rodada ficou... Foi perigoso, mano. Pra não dizer burro, né? Da minha parte. Vamos colocar aqui um buffzinho pra ele agora. Beleza. Acho que esse aqui é o suficiente. Poções da podridão. E aqui tá de boa, né? Agora sim eu vou colocar o... Vamos colocar o bala ricochete. Aqui. E aí, depois do bala ricochete, a gente tenta guardar o máximo de grana possível. Claro. Para o nosso... Carga permanente, mano. Espero que dê tudo certo, tá? Rodada 49 aqui. Deu ruim, mano. Vamos usar certinho as habilidades aqui. Eu vou usar a habilidade do Quincy aqui primeiro. E vou usar do... Isso aqui também, mano. Que eu vou precisar, né? Rodada 55 tá vindo aí. E é isso, né? Isso aqui já tá dando uma salvadinha, mano. O bala ricochete já tá dando uma salvada aqui, tá? Já ajuda pra caramba contra esses balões menores, ó. Brabo demais, mano. Gosto bastante dele. É um bom custo-benefício. É... O carga permanente consiste em basicamente a gente ficar com essa velocidade do... Ai, meu Deus. Calma. Usei a habilidade na hora errada. Consiste em basicamente a gente ficar com a... Com a velocidade de ataque da habilidade do carga. De forma... Por que que não tá... Mano, por que que não tá? Eu não tinha colocado esse bagulho aqui. Mas é isso. Funciona basicamente em... Nossa, funciona não. Consiste em basicamente a gente ficar com a velocidade de ataque que usa no turbo de forma permanente. E quando a gente usa a habilidade, a gente ganha, acho que, mais velocidade de ataque ou mais dano. Achei que ganha mais dano. Acho que é basicamente isso, velho. É isso. Bala ricochete salvando muito, filho. Salvando muito mesmo. Acabou que eu coloquei só pra ele aqui, né? Qualquer coisa, se eu ver aqui que eu preciso, eu coloco uma perfuraçãozinha a mais pro meu amigo aqui, né? Bom que o caminho de cima também dá mais perfuração. Vamos ver aqui, ó. Ou dá mais alcance também. Porque eu começo a bater daqui, mano, ó. Quando eu tô com um buff, o móvel já vou começar a acertar ele a partir daqui de cima, ó. Olha a diferença que já dá nessa brincadeira aqui. E aí, vai fazer a boa ou não? Ah, não faz, mano. Eu não quero usar a habilidade dele agora. Opa. Eu não quero usar a habilidade dele agora, mano. Deixa eu ver como fica com o buff. Vamos colocar mais perfuração aqui pra ele. Nessa última, eu uso a habilidade do Quincy aqui, ó. Aí deve ser... É isso. Aí é o suficiente. Brabo. Perfeito, mano. Vamos tentar segurar. Vamos tentar segurar o máximo aqui. Eu acho que o cargo permanente tá muito caro, inclusive. Aqui eu já tenho que usar, pô. Senão eu me ferro. Aqui são três ondas, né? Se não der certo na última... Aqui eu uso a chuva de flechas do Quincy pra gente poder ter um pouquinho mais de... É... De segurança. Não confio não, mano. Então tá aqui. Trinta e sete, oitocentos. É o que a gente precisa. Eu acho que ele, tipo, valeria uns trinta e dois, mais ou menos. Porque se a gente pegar o Senhor das Lâminas, custa trinta e um setecentos e cinquenta. E o Senhor das Lâminas tá muito melhor que ele, mano. De uma forma geral, tá ligado? Nossa... O outro bichinho aqui tá salvando demais, mano. O bala ricochete, ó. Dezenove mil já de estouros. Se não fosse ele, a gente já tinha perdido muito mais vezes. Aqui, brabo. Eu posso dar uma upadinha nesse aqui também, né? Depois, qualquer coisa. Talvez rupo ele pro caminho de baixo. Não necessariamente coloco ele no caminho de cima. Acho que deve funcionar também, hein? Olha, ainda faltam dez mil, mano. Vou usar a velocidade de ataque aqui do Quinso. Vou usar a estiva de flechas, que eu acho que eu usei desnecessário ou errado. Dá um daninho. Sete de dano, mano, por tiro. Bastante dano, né? Mas se é de boa, a gente tem a habilidade do turbo. A habilidade do turbo aqui vai derreter ele. Olha, na hora que ele começa a atacar aqui, a gente usa a habilidade do turbo. Tá lá. Podada sessenta de boa. O problema é que tá vindo uma sessenta e três aí, mano. E eu não tenho ideia do que eu vou fazer contra ela, tá? Eu já não tô sabendo o que eu tô fazendo contra isso aqui, né? Imagina contra sessenta e três. É, gás. Pô, vai ter que ser, né? Vai ter que ser esse caminho aqui, mano. Que aí a gente... Aí a gente garante bastante dano contra sessenta e três, não? Pô, mas não tá pegando, né? O problema é esse. O problema é que não tá pegando aqui o caminho de baixo. Aqui tem algum... Vou colocar isso aqui. Liquidifica Blooms. Monitoria primária. Que aí ele já tem um... Um pouco mais de alcance e faz pegar aqui embaixo. Aí os que passarem ali, ele pega. Bravo. Deu certo. Vamos ver contra a sessenta e três. Infelizmente a sessenta e três vai vir de baixo, mano. Pô, vai vindo aqui, né? Vai vindo pela piscina e não pelo tobogã. O que já vai dar uma complicadinha aqui pra gente, mano. Aqui um fortificado. Ok. Foi de boa. Beleza. Acho que eu usei a habilidade um pouco errada aqui, mano. Pô. Eu vou ter que colocar Solve Blooms, mano. Eu vou ter que colocar de Solve Blooms, na moralzinha. Se eu conseguir a grana, né? Porque eu acho que nem grana pra isso eu tenho. Olha isso. Ele não tem perfuração, velho. É bizarro. Porque ele não tem perfuração nenhuma. Vinte e três mil trezentos e noventa e seis. A gente ainda não fica com a grana. Vamos tentar... Buffar eles aqui um pouquinho mais. Nossa, velho. Só não vai, né? Calma aí. Vamos pegar isso daqui, que eu tenho a melhoria grátis, né? Pelo menos. Então já ajuda. Calma. Vamos colocar aqui. Ricochete Gladion. Boomerangues Ardentes. Eu usei errado, mano. Ou é um ou é outro, tá ligado? Porque eu preciso de pelo menos duas habilidades aqui. Acho que dá certo isso que eu tô tentando, mas de uma outra forma. Se liga. Vamos colocar aqui. A gente tem a melhoria de nível um grátis. Aí aqui, ó. A gente vai usar essa habilidade. Que aí eu acho que é o suficiente. A habilidade do Quincy. O bichinho aqui tá atacando muito devagar, mano. Ele tá atacando muito devagar. Calma aí. Colocar um alquimista aqui pra ele. Aí vamos com esse aqui. Deve ter colocado ele um pouquinho mais pra baixo. Mas tá de boa. Pegou... Pegou ok ali. Beleza. Ok. Foi o suficiente. Nice. Aqui na segunda a gente usa a habilidade dele aqui. Do turbo. A habilidade do turbo aqui. Pra limpar essa. E na terceira. Mas não menos importante. A gente usa a chuva de flechas, mano. Brabo. Rodada 63. Sempre extremamente chata, né, mano? Infelizmente aí... Mais difícil do que deveria, não? Tá. Vamos continuar a tentar agora pegar o carga permanente. Finalmente. Se fosse o... O Gladys Moir... O problema é que o Gladys Moir eu também não teria passado várias rodadas, né? Porque ele não dá dano em alvos maiores. Ele é bom aqui contra esses, né? Contra... Contra balões menores. Mas alvos maiores ele... Ele é uma tristeza só também, coitado. Vou usar a habilidade do Quincy. Que é a coisa de a gente usar a flechinha. Mas... Ah... Um buffzinho pra ele aqui. De velocidade de ataque. De dano também do alquimista. Já... Já foi bem o suficiente, mano. Aqui pra ele. Ele já tá fazendo um estrago bem legal, velho. Nice. Acho que agora dá pra gente esperar. Acho que agora a gente consegue pegar essa grana. Rodada 75 aqui. A gente vai precisar usar habilidades, tá? É... Só que é nos balões menores lá na frente. Nos balões maiores lá na frente. Vai ter uns fortificados aqui. Eu vou usar aqui, inclusive, ó. Beleza. Vamos usar aqui uma chuva de flechas. E tá lá. Esse era aqui mesmo. Hum... Aqui a chuva de flecha seria maravilhosa, né? Mas ainda bem que não deu ruim. Beleza. Finalmente. Carga permanente em mãos, mano. Vamos lá. Mais uma vez. Não gosto, tá? Já sei que eu tô falando isso demais. Mas não gostei. Vou deixar no x5 aqui. Ficar um pouquinho mais rápido. Até de boa. Beleza. Ó. Tá aqui. Vamos tentar bufar ele agora. Vou colocar isso daqui. Vou tentar... Eu acho que agora com ele, realmente, a gente consegue segurar uma grana legal. A gente conseguindo segurar uma grana legal, vamos colocar um misturo permanente? Que eu acho que fica bacana, não? A gente coloca um misturinha permanente aqui. Aí ele fica bem, bem danudo, mano. Porque ele fica com uma mistura permanente, mano. A mistura permanente é muito forte. Aumenta bastante o dano, perfuração, velocidade de ataque das torres. Então, é pra potencializar bastante. Principalmente ele que ataca muito rápido, né? Então, cada ataque dele aí vai se beneficiar com esse... Com essa melhoria do buffzinho aqui. Não tem muito segredo, mano. Poderia ter... Deixa eu acelerar aqui um pouquinho. E aqui nesse, ó. De boa. E quando a gente usa a habilidade, ó. Ele fica rosinha e dá mais dano. Brabo. E é isso que ele faz. Mas você viu que o dano dele... Não sei. Eu não gosto, velho. É. Podem me criticar aí, mas eu não... Eu não gosto. Ah, o bom é que também dá mais alcance também, né? Pro... O mistura permanente dá mais alcance de forma permanente pra ele. Então... Ele vai ficar com esse alcance aqui, ó. Vai ficar bem melhor, mano. Brabo demais. É. É isso. Agora a gente vai passar as rodadinhas aqui. Até a gente conseguir o mistura permanente. Eu acho que a gente já tá de boa. Eu acho. Qualquer coisa a gente testa algumas coisinhas aí pra ver o que que... O que que rola fazer. Talvez um macacoático. Aqui embaixo, aqui, ó. Assim. Bem de boa aqui, como quem não quer nada. Talvez. Apenas talvez. Brabo. Rodada 92. Mistura permanente em mãos. Agora sim. Ele tá bastante forte. Infelizmente, eu não consigo... Aliás, eu consigo. Mas eu tenho que ver. Que torre que eu vou querer colocar aqui? Essa é uma... Uma excelente pergunta, tá ligado? Porque, dependendo, eu posso colocar um helicóptero pra buscar ele e trazer pra cá. Pra bufar. Mas eu acho que não tá compensando, mano. Acho que não tá compensando, não, hein. Tem que ver o que que eu vou querer colocar aqui primeiro, mano. Não cabe um macacoático aqui, né? Deixa eu ver aqui. É, o lugar mais perto que cabe é aqui. Não cabe... Nessa parte de cima, tá ligado? Não cabe mesmo não, né? Tô usando aqui o mod pra ver se eu acho um espacinho, mas realmente não cabe. Ah, aqui talvez aumenta o alcance e tal. Mas aqui ele seria bufado. Eu não sei como é que funciona o... A partezinha dele lá, mano. A harmonia final, tá ligado? Mas seria muito bom. Ó, aqui ele já tá... Dando o dano que ele... Que ele se propõe a dar. Aqui ele não tá pegando nem a vila, mano. Pô, se eu colocar uma outra vila pra dar mais alcance pra vila... Ele pega nele pra dar mais alcance pra ele? Pega. Será que bufa esse daqui? Não sei. Porque se bufar a vila eu coloco uma experiência primária, mano. Porque a experiência primária faz o quê? Dá mais poder de estouro, que é dano e perfuração. Pros macacos primários. E maior tempo de recarga nas habilidades. Maior redução no tempo de recarga nas habilidades, na verdade. Porque se não seria um nerf, não um buff. E além das melhorias de nível 1 e 2 ficarem de grátis. Então já melhora bastante. E custa 27 mil só, mano. Eu vou colocar, tá? Vou colocar no x5 aqui. Porque esses bichinhos aqui são lentos, velho. Rodada 97. 2 ZOMG. Fortificados. Então a gente vai de... Vamos usar a habilidade do... Do bichinho aqui, mano. Brabo. Vamos colocar a experiência primária, mano? No roleplay? Buffou ele? Não, mano. Não deu pra buffar ele? Acho que deu, não? Não deu, mano. Que destreza. Que destreza. Ô, ô, Bárbara. Se você estiver vendo esse vídeo, agora eu... Agora eu senti falta do... Primeira vez que eu senti falta do alcance, tá? Calma aí. Eu quero deixar pra usar essa... A habilidade dele na rodada sim, tá? Tá, acho que dá pra... Pra gente usar a habilidade dele aqui, ó. A habilidade do bichinho aqui, ó. Essa daqui, mano. Aí vem o badzão. Brabo. Ó, 71 mil, mano. É um dano, não é não? Definitivamente não é um dano. Aqui. Vou combar tudo aqui, ó. Pá. Bastante dano? Bastante dano, né? Eu acho. Chuva de flechas. Tá lá. Cospe taxinha. Zero, dois, dois. Bom? Ou não? Diga nos comentários. 1 milhão e 264 mil e 695. Que foi aqui o macaco bumerangue, mano. Quero saber de você. Você gostou? Você tá usando ele? Eu vi um vídeo do Xionxion e ele falou que é muito forte. Mas, obviamente, eu não me comparo com o Xionxion. Porque ele é bom e eu sou ruim. Então, eu não achei tão forte. Tá? Eu esperava mais, principalmente pelo preço dele. Mas, deixa sua opinião aí nos comentários, por gentileza. Que além de eu saber a sua opinião, a gente conversa, a gente troca ideia e você já ajuda na divulgação do vídeo. E não esquece do like também e se inscrever se você não for inscrito. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu. Até amanhã. Fui.